Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, tá um vento do caramba aqui hoje. Espero que o som não fique ruim pra vocês aí, que eu não tenho microfone e nada. Só tô gravando com o celular mesmo, já era. Tomara que dê pra vocês ouvirem bem aí o que eu vou falar. Pessoal, esse daqui é um vídeo de convite pra vocês. A gente vai fazer um desafio nesse mês de agosto chamado Agosto Saudável. Eu vou explicar pra vocês agora o que é esse desafio. E é claro, como o público aqui do canal é muito de Pokémon GO, 99% de Pokémon GO, a gente vai envolver o Pokémon GO pra deixar mais legal. Porém, mesmo você que não joga, você tá convidado a participar. Caraca, até helicóptero vai passar aqui. Você tá convidado, pessoal. Esse vídeo aqui é pra você, pra sua família, pros seus amigos. Tá todo mundo convidado aí a participar pra gente. Porque isso daqui vai ser uma coisa muito legal pro nosso bem. Vai fazer muito bem pra mim, vai fazer muito bem pra vocês, né? Então vai ser uma coisa muito maneira e eu espero que o máximo de pessoas que puder participe com a gente. Vou explicar pra vocês agora já o que a gente vai fazer. E eu vou tentar ser mais objetivo, porque tudo que eu vou fazer, o que eu vou explicar pra vocês, eu sei que eu demoro muito, eu falo muito. É que eu gosto de deixar as coisas bem explicadinhas, sabe? E eu acabo falando demais e demora muito o vídeo. Vou tentar ser um pouco mais objetivo. Mas qualquer coisa, vocês tiram dúvida comigo aí nas minhas redes sociais, beleza? O Instagram tá aí na descrição, eu respondo todo mundo. É nóis! Seguinte, a gente vai fazer um desafio chamado Agosto Saudável. E a gente vai fazer isso em três modos. O modo verde, o amarelo e o vermelho. Simbolizando aí fácil, médio e difícil, tá? Vou explicar certinho aí quem quiser participar. Qual deles talvez seja melhor pra você se encaixar, beleza? Mas, pessoal, só quero adiantar aqui e dizer que tudo que eu vou falar nesse vídeo são coisas simples, são coisas que fazem bem, não tem nada de ruim e não tem nada que possa prejudicar nenhuma pessoa, tá? Então, presta muita atenção aí no que eu vou falar certinho até o final do vídeo pra que você não pegue aí, talvez alguma pessoa mais mal intencionada aí, pegue algum trechinho que eu falei e queira distorcer isso pra falar mal da coisa, tá? São coisas simples e que fazem bem, então não tem mal nenhum pra ninguém. Então, antes da gente começar aqui, pessoal, só queria explicar um pouquinho o porquê disso. Vocês que acompanham a gente aí nas lives e tal, vocês sabem aí que eu andei no último ano aí passando muitos problemas de saúde, né? E no canal e tal, eu não falo muito sobre as coisas, só comento pra vocês meio por cima. Mas foi umas coisas muito ruins e muito pesadas aí, né? E eu tive muita complicação, principalmente depois do Covid. E muitas das coisas que eu passei aí foram depois do Covid e tal, que o Covid prejudicou bastante em relação à sequela e tal, mas também muitas das coisas que eu passei assim foi consequências aí de escolhas minhas ao longo da vida, né? Então, de alimentação, de sedentarismo e tal. E realmente, pessoal, assim, essa conta chegou e custou um pouco caro, né? E eu não desejo pra ninguém aí passar as coisas que eu passei nesse último ano, foi bem complicado. Como eu disse, eu não falo muito aqui no canal, nem nas lives, mas eu comentei meio por cima. Então, muitos de vocês estão sabendo aí de coisas que eu passei. Mas, assim, realmente foi muito tenso. Foram momentos muito tensos. E eu tô tendo que me reeducar aí toda a minha vida, tanto em relação à alimentação quanto outras coisas, pra melhorar. E problemas que eu causei pra minha vida por conta desses maus hábitos, o Covid depois prejudicou mais ainda. Então, eu me ferrei muito, rapaziada. É por isso que eu já estou começando uma mudança na minha vida. E eu vou fazer um desafio aí pra convidar vocês a também participar dessa mudança aí, que eu creio que vai fazer bem pra vocês também. Então, a gente vai fazer um desafio chamado Agosto Saudável, que vai ser do dia 1 até o dia 31 de agosto. Vai ser um mês aí pra gente fazer essas paradas. E a gente vai dividir esse desafio em duas etapas que eu vou explicar pra vocês agora. A gente vai dividir o nosso desafio em duas etapas que são o... Que são... Que é... sei lá se é são ou se é. Que é alimentação e exercício, rapaziada. E cada uma das duas a gente vai colocar em três modos. Como eu disse aí, o modo verde, o modo amarelo e o modo vermelho, que eu vou explicar pra vocês agora. Aí você vê em qual delas aí você se encaixa melhor pra você quiser participar. Só uma coisa, pessoal. Todo mundo que topar participar, todos vocês que vão estar dentro aí desse desafio comigo, eu quero falar pra vocês que eu vou compartilhar tudo, tá? Todo mundo aí que quiser me marcar no Instagram, vou falar isso no final do vídeo, tá? Você que me marcar, eu vou compartilhar, vou compartilhar a todos vocês. E até nos vídeos que eu vou fazer, eu vou colocar as imagens de vocês que quiserem. É claro, quem não quiser, tranquilo. Vocês vão estar comigo nessa. Então vamos falar primeiro aqui, ó, do primeiro bloco que vai ser a alimentação, rapaziada. É... A gente vai dividir aí nas três etapas que eu falei, que é a verde, a amarela e a vermelha. Que é o seguinte, vou tentar explicar um pouquinho mais ou menos pra vocês aqui. Queria só ver um lugarzinho pra mim sentar aqui. Acho que eu vou apoiar nesse poste aqui, porque o braço cansa de ficar levantando também. Mas é o seguinte, pessoal. A gente vai dar uma mudança na nossa alimentação nesse... Olha o poste aqui, ó. Nesse mês de agosto, tá? Então assim, você que... Tem três tipos de pessoas. Aquelas que estão assim, que nem eu estava, né? Até mês atrás, tá? Eu tô realmente começando a mudar agora, rapaziada. Tava feia a coisa. Então você que está assim como que nem eu estava, que você realmente tá comendo tudo que tem vontade, dane-se o mundo, você é feliz, né? Aí tem a pessoa que já faz uma coisa mais ou menos e tem a pessoa aí que faz aquelas dietas bravas mesmo, né? Então tem esses três tipos aí. Então vamos fazer o seguinte. Você que, assim como eu, estava numa alimentação bem complicada, comendo muita gordura, fritura, salgadinho, doce, comendo esse monte de coisa complicada aí, né? Que a gente sabe que faz mal pra saúde, rapaziada. Então você vai começar esse desafio no modo verde, tá? Que é o modo um pouco mais fácil. Por quê? Não é legal... Primeiro que eu não sou nutricionista, tá? Então quem sou eu pra dar dica de nutrição pra você? Mas o que eu vou falar aqui com certeza não vai te fazer mal. Sim, vai te fazer bem, tá? Primeiro assim, não é legal que você mude de 180 graus, cara. Você não pode já sair de uma alimentação totalmente ruim e já pular pra uma dieta na calma, né? Porque toda mudança brusca, o corpo sente muito e isso pode te deixar mal, isso pode te dar uma reação ruim, né? Uma ânsia de vômito, alguma coisa assim, porque é duro mudar de uma vez. A gente tem que mudar aos poucos, né? Então você que tá nessa pegada assim de, pô, tá comendo o mundo aí, né? Igual eu tava, vai aos pouquinhos, tá? Então você vai fazendo, você vai começar nesse modo verde, que é como? Diminuição. Você não vai já sair cortando as coisas da sua vida e tal. Então por exemplo assim, Caio, eu sou doidão, Caio. Eu comia quatro pão no café da manhã. Come dois, tá? Caio, eu tomava três copos de coca no almoço, toma um e meio, tá? Ah, Caio, eu comia aí na janta, cara. Comia duas pratadas de arroz, feijão, farinha e come um e um pouquinho, tá? Então você vai começar trabalhando aí com a diminuição. Você não vai tirar as coisas da sua vida. Você não vai sair cortando tudo assim que pode te causar uma mudança brusca. Mas você vai começar trabalhando com a diminuição e ir diminuindo assim o máximo que você pode dentro de um limite que não te faça mal. Pra que você vá acostumando o seu corpo a ir tirando aquilo da sua vida, mas aos poucos. E faça isso, pessoal, pelo menos aí nas duas primeiras semanas, tá? Agosto vai ser quatro semanas, pelo menos nas duas primeiras vai dando essa diminuída. Na terceira semana, se você vê que você tá indo muito bem, começa a diminuir mais ou talvez até cortar alguma coisa. Por exemplo, assim, Caio, tomava quatro copos de coca no almoço, cara. Você diminuiu pra dois, passou as duas semanas, você viu que você tá conseguindo? Baixa pra um ou tira a coca-cola, entendeu? Você vai ver como é que você tá nessa terceira semana pra você ver se você pode avançar mais ou continuar nesse ritmo. Vai do seu ritmo, tá? Não queira fazer milagre, não queira fazer tudo de uma vez. Cada um tem uma estrutura, cada um tem um biotipo, vai no seu ritmo pra que você consiga ter sucesso aí, degrau por degrau. E aí, a partir da terceira semana ou na quarta semana, você vai tentando melhorar um pouco mais. Agora, você que vai fazendo o modo amarelo, é você que não tava exagerando, assim que nem eu e essa rapaziada tava. Você já tá mais tranquilo. Então, você vai começar a buscar uma dieta. Não é que você vai entrar numa dieta. O que é a dieta? É aquelas duas mil calorias, né? Você realmente tirar certas coisas da sua alimentação. Então, não é você nesse modo amarelo, tá? Nesse modo amarelo aí que é o médio, você vai começar a buscar uma dieta. Ou seja, você vai tentar equilibrar mais as suas refeições. Você vai colocar um pouquinho mais de coisas que são boas. Você vai tirar mais coisas que são ruins. Você pode ir cortando o refrigerante. Você pode ir cortando doces certos dias da semana. Vou comer tal coisa só mais no final de semana. Então, você vai assim... Você não vai tá numa dieta que você vai arrancar tudo. Mas você vai tá buscando chegar nessa dieta. Entendeu? Deu pra entender mais ou menos, né? E você que vai fazer o modo vermelho, é você que já tá numa pegada legal. Você já tem uma estrutura boa pra isso. E você já quer mais, mesmo assim, ir no modo hard, tá? Aí você vai realmente fazer uma dieta. Se você puder procurar um nutricionista, é muito bom. Ou você pode também estudar sobre isso na internet, que tem bastante conteúdo. E você realmente vai entrar numa dieta mesmo assim. Cortar coisas ruins, adicionar coisas boas. E manter esse equilíbrio de calorias pra você no seu dia e na sua semana. Só lembrando, pelo amor de Jesus Cristo, rapaziada. Pelo amor de Deus. Você que tem condição de ir no nutricionista, vá. Não tem nada melhor nesse mundo do que você buscar informações corretas em profissionais que já são dessa área. Então você que puder, vá em nutricionista. Seja pro modo verde, seja pro amarelo, seja pro vermelho. Vá até o nutricionista e faça o que ele te passar. Porque ele vai estudar o seu corpo. E saber certinho o que é bom pra você, tá? Mas você que não tem essa condição de nutricionista, então faça isso que eu falei aqui agora. Como eu disse, não tem nada que vai te prejudicar. Tudo que eu falei até agora não vai causar mal pra ninguém, tá? É melhorar a alimentação. Só vai te fazer bem. Essa é a primeira etapa do nosso desafio nesse mês de agosto, tá? E eu quero que vocês me contem nos comentários quem de vocês vai participar comigo desse desafio e qual modo você vai escolher. Eu já vou passar o meu pra vocês aqui da alimentação. Eu vou no modo amarelo, rapaziada. Como já faz... Eu tive muito problema com estômago. Então já faz um tempinho que eu tô melhorando minha alimentação e eu acabei realmente cortando certas coisas da minha vida. Então assim, eu não faço dieta. Eu não consigo fazer dieta. Eu realmente, eu já tentei, já fui nutricionista. Eu não consigo fazer dieta porque eu acabo comendo algumas porcarias durante a semana. Então eu não consigo fazer o modo vermelho, pelo menos não agora. Vou tentar buscar ele um dia. Então eu, Caio, vou participar no modo amarelo da alimentação, tá? Que a gente vai estar buscando o mais próximo possível de uma dieta. Mas eu ainda tenho os meus deslizes. Tem certas coisas que eu não consigo cortar agora. E tem outras coisas que eu diminui bastante. E comecei a adicionar muita coisa saudável também na minha alimentação. E no primeiro vídeo desse desafio, eu vou colocar pra vocês como que vai ser a minha alimentação. Então vocês vão poder ver mais sobre isso, do que eu tô comendo e o que eu tô fazendo aí ao longo dos dias. Porque, pessoal, eu vou fazer quatro vídeos, tá? As quatro semanas de agosto, que vai ser o mês inteiro. Cada uma delas eu vou postar um vídeo de como foi a semana. Então vocês vão ter uma boa base também pra saber como é que eu tô indo. E agora vamos pra etapa dois, que a etapa dois é o exercício, tá? E também vai ter esses três modos, verde, amarelo e vermelho. Então falando um pouquinho sobre isso, pessoal, eu queria dizer o seguinte. Eu falei pra vocês no começo do vídeo, né? Que eu fiz más escolhas na vida, principalmente em relação à alimentação. E por isso eu tive muito problema. E o Covid também me prejudicou muito. Mas tem uma coisa que eu quero contar pra vocês que é muito perigosa, tá? É um veneno pro corpo e é tão ruim quanto o Covid, se não pior que o Covid, que é o quê? O sedentarismo, tá? Eu entrei na faculdade em 2016 e ali eu comecei a ficar sedentário. Eu tava só estudando e eu falei, eu não quero fazer mais nada. Então foram quatro anos aí pra me formar. Esses quatro anos eu fiquei só em casa. Fiquei muito sedentário. Depois veio pandemia. Fiquei mais em casa ainda. E por fim, rapaziada, vocês não tem noção do tanto de doença que isso trouxe, do tanto de mal que isso fez pro meu corpo. Então assim, eu não desejo pra ninguém. E realmente assim, eu quero que vocês não sejam sedentários. Eu quero tirar vocês desse sedentarismo, tá? Quem sou eu pra isso, né? Muitas pessoas chamam a gente, os youtubers, de influenciadores digitais. Eu não acho que eu sou influenciador coisa nenhuma. Eu não acho que eu tenho poder de influenciar nada. Mas já que chamam a gente assim, né? Tem tanto influenciador aí, influenciando as pessoas a fazer tanta porcaria. Por que eu não posso influenciar vocês aí a melhorar, cara? Melhorar aí o seu condicionamento físico, a sua saúde, né? Por que não, cara? Então, se eu vou fazer isso pra mim, por que eu não posso chamar vocês pra vir comigo e fazer junto, né? Então eu espero estar influenciando com esse vídeo, beleza? E quando eu digo sedentarismo, pessoal, eu também quero chamar a atenção pra que você não se esqueça que não acabou a pandemia totalmente, né? O Covid ainda é um perigo muito grande. Como eu disse, me fez muito mal. Então tome cuidado, tá? Eu tô sem máscara porque todo lugar que eu estou passando não tem ninguém. Mas quando eu vou num lugar que tem pessoas, eu uso minha máscara normal. Eu ainda procuro me cuidar muito, ter o afastamento. Tô sempre com o gel na mão. Então eu procuro realmente, assim, tomar muito cuidado ainda e quero que vocês tomem também. Se vocês forem em algum lugar que tenha pessoas, use máscara, toma cuidado, fica um pouquinho longe, tá? E se vocês têm condição que nem eu, assim, de passar por lugares que não tem ninguém, beleza, aí dá pra gente ir um pouquinho mais livre. Mas lembre-se sempre disso, tá, pessoal? Sedentarismo é um perigo. Ainda que você não queira sair de casa, pelo menos caminhe no seu quintal, faça exercícios que dá pra fazer em casa. Tá lotado de vídeos disso na internet. Não fiquem sedentários, pelo amor de Deus, rapaziada. E aqui nos exercícios que a gente vai adicionar o Pokémon Go, vou explicar pra vocês. Então, primeira coisa. Primeiro eu vou explicar os três modos verde, amarelo e vermelho e depois eu falo aonde que entra o Pokémon Go. Mas assim, rapaziada. O modo verde é você que estava totalmente sedentário. Caio, eu estou há muito tempo totalmente sedentário, não estou fazendo nada. Então, assim como alimentação, não vai sair fazendo tudo, cara. Não vai querer sair já aí, ó, mudando brutalmente. O seu corpo vai sentir isso, vai te fazer mal, você vai desanimar, você vai querer parar. Então, faça as coisas aos poucos, rapaziada. Eu sugiro que você, do modo verde aí, comece apenas com caminhada. Só caminhada, tá bom, cara? Pelo menos as duas primeiras semanas, caminhe, faça caminhada, tá bom demais. Lá pra terceira semana, se você tiver melhor, comece a caminhar distâncias maiores, você pode começar a adicionar exercícios, tá? Mas, o seu ideal pra começar tem que ser a caminhada. A caminhada é ótima, ela não faz mal pra ninguém. Agora, é claro, pessoal, você tem que ver como é que é a sua, a sua vida. Talvez você tenha alguma restrição. Se você fala assim, ó, Caio, eu tenho um problema de saúde, que eu não posso fazer caminhada, ou que eu não posso fazer exercício, é outra história, tá? Pelo amor de Deus, procure um médico, procure um profissional da educação física, um personal trainer, que ele vai saber te passar coisas ideais pro seu, pro seu caso, tá? Mas você que não tem essa restrição, você que não tem nenhuma dificuldade, você que não tem nada que impeça na sua saúde de fazer, comece com uma caminhada, caminhada é ótimo, comece caminhando dois quilômetros, você pode subir pra cinco daqui a pouco, lá na segunda semana, você pode subir pra cinco, na terceira semana, você pode ver como é que você tá, se você mantém os cinco, se você pode aumentar um pouquinho mais, se você pode adicionar os exercícios, vai te fazer muito bem. E você que vai fazer no modo amarelo, que é o modo médio, rapaziada, a gente vai fazer a caminhada e mais exercícios, tá? Não precisa sair treinando pesado numa academia, cara, a gente pode começar aí, começar aí com exercícios mais leves, tem muita coisa pra se fazer em casa, você pode também ir numa academia, mas fazer com pouco peso, tá? O modo amarelo, a gente vai começar com isso, a gente vai fazer a caminhada e a gente vai fazer exercício junto. E o modo vermelho, é a rapaziada que já tá muito bem de saúde, já tá mais encaminhada pra fazer esse tipo de coisa, aí sim, pegar firme numa academia, fazer um treinamento legal, ou academia, ou crossfit, ou funcional, o que você preferir aí, ou algum esporte, e também adicionar a caminhada aí, que também é sempre muito bom, rapaziada. Então, fica aí a escolha de cada um de vocês. Mais uma vez, eu vou estar no modo amarelo, tá? Eu já tô fazendo a minha caminhadinha, como vocês estão vendo aqui agora, só parei pra nós gravar, e também voltar a fazer exercícios, que eu não estava fazendo, eu vou até voltando aqui já, vou voltar a fazer exercícios, que eu não estava fazendo, toda vez que eu começava a fazer, eu acabava ficando doente de novo, acabava parando, então agora sim, vou pegar mais firme, não vou desistir, não vou parar, vou estar junto com vocês nessa, então eu tenho que, eu tenho que ser um exemplo aqui, e saber que eu não posso parar de jeito nenhum, beleza? E agora eu vou falar pra vocês, aonde que vai entrar o Pokémon Go, rapaziada, é o seguinte, ó, você que vai estar no modo verde aí, é, vamos buscar chocar um ovinho de dois, tá? Sabe aquele ovinho de dois, o verdinho ali, dois quilômetros, eu quero que você tente andar isso por dia, tá? Você vai começar tentando chocar esse ovo de dois, belezinha? Pelo menos andar aí, ó, todo dia aí, os dois quilômetrosinho pra chocar aquele ovinho, e mandar bala, manda pra mim, tá? Quero saber qual Pokémon chocou, pode mandar aí, que eu quero saber tudo, rapaziada, daqui a pouco no vídeo aí, eu vou falar a hashtag, vocês vão marcar aí no Instagram aí, com, ou quem tá participando, você tá, você tá caminhando lá, mandar marcar nó, eu vou compartilhar tudo, cara, vou colocar nos vídeos, vai ter, vai ser muito legal, cara, vocês vão ter muita interação comigo nesse desafio, e eu quero que vocês me mandem, esse Pokémon chocou no ovinho de dois aí, começa assim a primeira semana, na segunda semana, se você ver que você já tá em condição de aumentar um pouquinho, você pode aumentar pra 3 quilômetros, que você vai andar e tal, até o fim, até o fim do desafio, quem sabe, se você tiver muito legal, se você tiver muito bem, se você ver que você tá em condição disso, buscar o ovinho de cinco, tá? Chocar o ovinho de cinco, vai te fazer muito bem, rapaziada, mas cuidado, vai com calma, não queira sair fazendo tudo uma vez, já vou buscar hoje, já no segundo dia, os cinco quilômetros, não, faz com calma, passo a passo, degrau por degrau, porque como eu falei pra vocês, se você sair fazendo, querendo fazer tudo uma vez, rapaziada, você vai desanimar, você vai desistir, você vai parar, porque vai ser ruim pra você, então faça com calma, cara, primeira semana, ovinho de dois, segunda semana, ovinho de dois também, lá pra terceira, você pode começar a aumentar um pouco, busca no seu limite, rapaziada, sempre no seu limite, não passe dele, pelo amor de Deus, a rapaziada do amarelo aí, que vai estar comigo, eu vou estar nele, né, a gente vai buscar o ovinho de cinco, hein, vamos buscar o ovinho de cinco aí, tá, não precisa já começar com ele, se vocês não quiserem, ok, ah, Kai, mas eu acho isso muito fácil, entendo, ah, Kai, eu acho isso muito difícil, entendo também, como eu disse, cada um tem o limite, tá, então veja como que é a sua, o seu corpo, cara, o que você aguenta, certo, mas a gente do amarelo aí, a gente vai tentar chocar um ovinho de cinco aí por dia, tá, que é aquele mais laranjinha, amarelo, não sei o que cor que é aquele, na primeira semana, se a gente não conseguir os cinco quilômetros em um dia, não tem problema, tá, a primeira semana vai ser mais uma fase de adaptação, onde todos nós vamos estar falando pro nosso corpo, que a gente está começando a mudar de vida, né, agora, a gente vai buscar nesse desafio sim, pelo menos tentar, todo dia chocar um ovinho de cinco aí, vamos andar com o jogo junto, tá, toda vez que a gente for caminhar, fazer a caminhada aí, e você que vai fazer na esteira, tá, Kai, eu vou fazer na esteira, então eu fico parado lá, não vai chocar o ovo, tudo bem, não tem problema, aí você pode não chocar o ovo, ou você anda cinco quilômetros na estrela, na esteira, depois você choca cinco km no fly lá, só pra falar que o ovo chocou, beleza, mas a gente vai buscar esse ovinho de cinco aí, e você que vai ser hardcorezão, você que vai ser a lenda aí, você está bem de saúde, você está saudável, você está com o condicionamento top, Kai, eu quero participar no modo difícil mesmo, é nóis, então, você vai fazer o que, você do vermelho aí, você vai começar também com o ovinho de cinco, né, você vai começar com ele ali, ou mais, tá, Kai, eu vou começar com seis quilômetros, Kai, eu vou começar com sete, o que, o que for bom pra você, e tentar buscar esse ovinho de dez, tá, até o final do desafio aí, tentar buscar, chocar esse ovinho de dez aí na sua caminhada, ou na sua corrida, porque, eu tenho certeza aí, que muitas pessoas do vermelho vão correr, em vez de caminhar, porque elas já estão numa condição melhor, eu não consigo, tá, eu não consigo correr, se você, não é zoeira, se você mandar eu correr 30 segundos, eu não consigo, se eu correr 30 segundos, eu estou morto, eu não consigo, então, eu realmente tenho que ir aos poucos, tenho que ir com o tempo, então, eu vou fazer o amarelo, de boa, rapaziada, um dia eu vou fazer o vermelho, nesse momento, no momento da minha vida, eu vou fazer o amarelo, tá, e não se preocupem com o modo que vocês vão fazer, você que está no verde, você que está no amarelo, você que está no vermelho, nada importa, o que importa é melhorar, tá, a gente não tem que ser melhor que ninguém, a gente tem que ser melhor que ontem, né, o Caio que eu fui ontem, eu tenho que ser um Caio melhor hoje, e isso é pela minha saúde, a saúde é uma coisa muito importante, cara, a saúde é uma coisa muito importante, eu tive agora aos 30 anos, problemas que eu poderia ter nos 60, então a coisa realmente estava muito feia, e tudo isso aí foi fruto de más escolhas, de sedentarismo, de alimentação, e muito mais, pode parecer brincadeira, talvez algum de vocês aí esteja rindo, esteja tirando sarro de mim, mas eu sei o que eu passei, e eu quero que ninguém passe por isso não, cara, então vamos lá rapaziada, duas etapas, alimentação, exercício, três modos, verde, amarelo e vermelho, então deixa aqui nos comentários, quem de vocês topa participar disso comigo, tá, e quem quiser me marcar no Instagram, você já pode agora, você pode tirar uma foto aí, ou caminhando, ou fazendo qualquer coisa, ou ainda que for sentado no sofá, mas que você topou, você tira uma foto aí, me marca no Instagram, no Instagram esse daqui, me marca lá, arroba assim para meio dia, para marcar eu, e você põe a hashtag assim, agosto saudável, hashtag agosto saudável, vamos junto, tá, e no dia primeiro de agosto, que a gente for começar, esse desafio, vocês podem me marcar em tudo, tá, eu vou tentar compartilhar tudo no Instagram, mas aquilo que eu não compartilhar no Instagram, vai para o vídeo, tudo vai para o vídeo rapaziada, as quatro semanas, acabou a primeira semana, eu já posto o primeiro vídeo, pessoal, foi assim a minha primeira semana, do agosto saudável, vou postar lá, vou colocar tudo que vocês me marcaram, que vocês me mandaram, se você tirou foto aí, comendo alguma coisa legal, saudável, mudando sua alimentação, me marcou, vai para o vídeo, Kai, eu choquei esse Pokémon aqui, no agosto saudável, vai para o vídeo, tudo que vocês me mandar, pessoal, vocês vão estar comigo nessa, eu espero que vários de vocês participem comigo disso, mas ainda que for só uma pessoa, então é eu e você, tamo junto, tamo junto, vamos nós dois, melhorar nossa saúde aí, vai fazer muito bem para nós, então, hashtag, agosto saudável, vocês podem me marcar em tudo, que tudo vai para o vídeo rapaziada, e lógico, me marca, e põe a hashtag, tem que ser as duas coisas, senão não vai aparecer para mim, eu não vou ver, então o desafio é esse, duas etapas, três modos, 31 dias, vocês que quiserem, vem comigo, vamos cuidar da nossa saúde aí, vamos melhorar, e quem sabe a gente choca um 100% junto aí, e olha quem chegou aí, ah, moleque, para encher o saco até no vídeo, ah, sem vergonha, então é isso pessoal, espero que vocês participem comigo aí, espero que a gente possa melhorar junto, e me marquem tudo, tudo, comer um negócio legal me marca, chocou um ovo me marca, saiu para caminhar me marca, me marquem tudo rapaziada, vou tentar compartilhar tudo, o máximo possível aí no Instagram, e aquilo que eu não compartilhar, fique tranquilo, porque vai para o vídeo da semana, quatro vídeos, quatro semanas, trenzão chato, aguardo vocês, é nóis, fiquem com Deus, forte abraço, até a próxima, e tamo junto, vamos lá, desculpa, esqueci de falar duas coisas, muito importantes, primeira coisa, não desista, se você quebrou, ah Caio, eu estava firme, quebrei, vou parar, não para não, ainda que você quebrou, duas, três vezes, ainda que você teve deslizes, por favor, não desista, vamos até o fim, tá, e a segunda coisa, você que chegar comigo até o dia 31, você que for firme comigo até o dia 31, e completar o desafio, eu quero colocar todos vocês, no último vídeo, assim ó, como, assim ó, completou o desafio, e a foto das pessoas, só lembrando, ninguém é obrigado a me marcar em nada, ninguém, olha ele aqui ó, ah moleque, ninguém é obrigado a aparecer em nada, tá pessoal, só quem quiser, beleza, esse gatinho aqui, eu sempre brinco com ele, na hora que eu passo aqui, é, você que quiser, ninguém é obrigado, você que quiser, você me marca nas coisas aí, eu coloco, tanto no Instagram, quanto no vídeo, mas quem não quiser, tranquilo, tá, quem não quiser aparecer, sossegado, chama seus amigos, chama sua família, vamos todo mundo junto, valeu.